Conexão direta agora com Brasília, Túlio Amâncio, boa tarde para você, já está aqui entre nós. Oi Adriana, Fábio França, boa tarde a vocês e a todo mundo que está entre nós, prazer sempre. Túlio, a gente já trouxe aqui um trechinho do que disse Flávio Dino hoje na visita ao Senado e um tom muito diferente do Flávio Dino, ministro da Justiça, que era sempre muito enfático, muitas vezes até virulento, atacando muitas vezes as posições contrárias a dele, muito político, um ministro da Justiça muito atuante no mundo político e agora ele já fez um discurso bem mais brando no sentido de que tem que mudar de roupa, ele usou realmente essa expressão, no STF a roupa é outra, é a toga. É a versão Flavinho Paz e Amor, é o que estão dizendo no Senado Federal, porque ele está batendo de porta em porta, gabinete em gabinete, para tentar convencer principalmente os ditos independentes e até alguns da oposição a votarem a favor da indicação dele. Flávio Dino, ele foi o indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal e ele é muito combativo, podemos dizer assim, ele já participou de algumas comissões, tanto no Senado quanto na Câmara, foi combativo, duro, irônico muitas vezes. Vocês estão lembrados daquele embate entre ele e o senador que diz que é da SWAT? Ele disse, se você for da SWAT, eu sou dos Vingadores, então essa postura o Flávio Dino quer mudar. Ele diz que faz parte do ser político agir dessa forma combativa, agora no Supremo a história é outra e ele é um cara muito inteligente, isso ninguém pode negar. Então ele já entendeu que é hora de vestir a outra roupa, como ele mesmo disse, baixar um pouco a bola nessa questão da tensão política e das ideologias e começar de fato esse périplo que já começou. Hoje de manhã, Flávio Dino esteve no Senado Federal, ele primeiro foi se encontrar com o veneziano, Vital do Rego, vice-presidente do Senado, já que Rodrigo Pacheco está no Oriente Médio acompanhando o presidente Lula. Depois se encontrou com alguns senadores. Ontem à noite, na casa do Randolfo Rodrigues, teve um jantar também com os senadores e ele disse o seguinte, Lula pediu para eu ficar e eu devo ficar até o final desse processo de sabatina e de votação no Congresso. Então eu consigo fazer as duas coisas, ser ministro e articular por votos, nem que fique trabalhando até mais tarde. Só para encerrar, Adriana e Fábio, agora à tarde, quem está no Senado Federal é o Paulo Gonê, indicado à Procuradoria-Geral da República e penso num homem que está otimizando o tempo. Eu estou com a lista aqui de senadores que ele já encontrou, só hoje, essa lista já está passando de 10, eu acho que a gente está nos 13 ou 14 senadores, só hoje. Então ele também passa por esse processo que a gente chama aqui de Brasília, aqui em Brasília, de beija-mão, mas a situação do Gonê é mais tranquila. Fábio e Adriana. É, agora, no momento, Flávio Dino está falando com aliados. Vamos ver se essa versão paz e amor, como você chamou, vai ter aceitação quando a procura, quando bater na porta da oposição. E ele vai bater, né, Túlio? Vai bater. Inclusive, já marcou com alguns e tomou a porta na cara de outros. Ele vai se encontrar com o general Hamilton Mourão entre amanhã ou depois, tão definido ainda, mas, de fato, Hamilton Mourão vai se encontrar com ele. Ele disse que vai mandar os emissários tentar marcar com o Sérgio Moro, que é um desafeto dele. Mas, por outro lado, alguns já disseram que não vão recebê-lo. Por exemplo, o senador, pelo Espírito Santo, Magno Malta, disse não, não tem papo, não tem conversa, não tem nada nesse mundo que me faça votar a favor de Flávio Dino. Agora, já outros, né, mais republicanos, como o Carlos Portinho, por exemplo, do PL, que já declarou que vai votar contra o Flávio Dino, ele está conversando com ele. Agora há pouco, recebi um vídeo do Flávio Dino conversando com o Carlos Portinho e o Isauci Lucas. Lembrando que são necessários 41 votos para aprovação no plenário, maioria simples dos 81 senadores. O governo conta como certos 43 votos, ou seja, tem uma gordurinha de dois votos, é muito pouco, não dá para garantir nada com isso. Então, o Everton Rocha, que é o relator que vai apresentar o parecer na semana que vem, diz que o parecer será favorável. ele articula, junto com integrantes do governo, para ter entre 50 e 55 votos. Vamos ver se eles vão conseguir passar com essa sobra toda o Flávio Dino. Já o Gonê, eles estão acreditando que vai passar dos 60 votos favoráveis, e isso aí é a prova de que com o Gonê a situação está mais fácil. Está certo, Túlio, é porque essa margem aí de 43 está apertada. Não dá nem para passar mal, como eu falei aqui. Uma dor de barriga não pode ter. Um piriri de dois aí no dia da votação e já complicou. O Túlio está de olho para a gente nessas negociações, nesse beija-mão em Brasília, a gente certamente vai se falar sobre isso nos próximos dias. Obrigada demais, viu, Túlio? Com certeza, estamos de olho, um abraço a todos. Valeu. Valeu, bom trabalho. Valeu. 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 Valeu.